Agora a gente vai falar sobre o mistério que envolve a alteração no cheiro e no gosto da água de Porto Alegre e que está perto de ser solucionado. Nos próximos dias, um laboratório de São Paulo deve entregar um laudo técnico apontando as substâncias presentes na água consumida na capital. Já faz mais de um mês e por enquanto a resposta é a mesma. Ninguém sabe o que pode estar acontecendo com a água de Porto Alegre. A única certeza, segundo um dos diretores do DEMAI, é que o problema vem direto do Guaíba. O DEMAI identificou a partir de um monitoramento do lago Guaíba uma alteração nas características desse sistema natural, principalmente numa região próxima à ponte do Guaíba. E essa é uma região onde há a drenagem a partir da casa de bombas do Trensurbe. A água contaminada entrou na rede pela casa de bombas da Trensurbe. Mas ainda esta semana, um equívoco da FEPAM teria atribuído o problema à casa de bombas número 5, onde um laudo do DEMAI identificou a presença de actinomicetos. A bactéria não é tóxica e, por isso, não oferece riscos à saúde. Nesse momento, nós ainda não temos os resultados de actinomicetos na casa de bombas do Trensurbe, mas não há uma associação clara entre o odor que está nessa casa de bombas do Trensurbe e a bactéria que foi identificada pelo DEMAI na casa de bombas do DEP. O secretário do DEP, que é o órgão responsável pela manutenção das casas de bombas, também deixa claro que a estrutura do local não apresenta nenhum problema. A CB5 funciona normalmente, né, ao departamento de esgotos pluviais, o DEP cabe no episódio concreto que nós estamos analisando, o fornecimento das informações cadastrais, né, e a possibilidade dos técnicos, dos órgãos localizadores, que é o DEMAI, a ESMAM e a FEPAM, acessarem, através dos nossos PVs, a água, no caso, para coletá-la e examiná-la posteriormente. Todos os testes para a qualidade da água realizados hoje pelo DEMAI seguem os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Em São Paulo, no entanto, o laboratório deve expandir essa procura testando outras substâncias. A CIDADE NO BRASIL